Brasil e Paraguai estão fazendo a final da Copa Comebol de Beach Soccer. Gol do Brasil! O Brasil venceu ontem o primeiro jogo e agora aqui já está vencendo por 5 a 1 o Paraguai. Estou muito feliz de poder conquistar mais um título com a seleção brasileira. 313 jogos na camisa da seleção, isso é importante. Primeiro campeão sul-americano dessa era de etapas e a seleção brasileira vem treinando bastante, agora curtiu um pouquinho o título, já começa uma nova etapa, novo campeonato na Colômbia e agora vamos em frente para conquistar, buscar mais um título com a seleção brasileira. O mais importante não é o prêmio de melhor jogador, o mais importante é o Brasil estar sempre no topo, mais uma conquista, mantendo a invencibilidade de 58 jogos e pode ser qualquer jogo, qualquer coisa, estaremos aí sempre dando o melhor para manter o Brasil no topo. E aí Olha só! Aplausos